O plenário da Assembleia Legislativa aprovou mensagens do Poder Executivo, dentre elas está a criação do ICMS Educação, também o programa Contribuinte Legal e a instituição do Fundo de Informática no Estado do Piauí. Dentre os projetos aprovados, também está projeto com o deputado Marden Menezes, que garante a gratuidade do documento de identificação de estudantes da Rede Pública de Ensino do Estado do Piauí.